A Bonita Benedita é um espaço que foi criado não só para cuidar do seu cabelo, nem do seu corpo, nem das suas unhas. É um espaço criado para levantar a sua autoestima, não só das mulheres, mas também dos homens. Venha conhecer os nossos diferenciais. Oferecemos ambiente climatizado, tablets, cartão fidelidade, descontos para aniversariantes e parcerias com empresas. Contamos com uma equipe especializada e capacitada para melhor atendê-los. Venha conhecer o espaço da Bonita Benedita, localizado na Barra Funda, e aproveite não só a nossa comodidade, mas também os nossos serviços. Legenda Adriana Zanotto